Hoje aconteceu mais um encontro de ex-fumantes de um programa antitabagista feito pela Secretaria Municipal de Saúde em Manaus. O objetivo é trocar experiências sobre o abandono do vício do cigarro e como isso afetou a vida deles. Um encontro de vitoriosos. O local escolhido foi o Parque do Mindu, na zona centro-sul da capital. Eles compartilham entre si histórias com o mesmo fim, a vida sem o cigarro. E por aqui não faltam relatos de quem abandonou o vício. Este foi o terceiro encontro de egressos do programa de tratamento ao fumante, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde em unidades básicas da capital. É uma oportunidade de encontrar colegas do trabalho, é uma oportunidade de conhecer olho no olho quem são os fumantes que conseguiram essa vitória de parar. Marquinhos é um desses ex-fumantes. Ele até compôs uma música em homenagem aos nove anos sem o tabaco. E o compositor deixa claro de onde veio a inspiração para abandonar o vício. Aconteceu um fato com a minha filha, com a Clara Elisa, onde ela, na benção, beijou a minha mão e falou que sua mão está fedendo. Eu não vou mais pedir a benção do senhor. E aquilo marcou muito aquele momento. O meu incentivo maior foi querer que ele parasse de fumar. E daí nós fomos numa policlínica e eu incentivei ele a desistir disso. De 2013 a 2017, mais de 1.700 pessoas participaram do programa. 54% deixaram de fumar. Este ano, a meta é aumentar o número para 60%. Uma missão que, se depender de força de vontade dessa turma, será alcançada com folga. Quem quiser participar do programa, é só procurar uma das unidades básicas de saúde da capital e fazer inscrição. Há mais de um ano, os venezuelanos estão migrando para o Amazonas. Mais de 3 mil chegam a Manaus todos os meses. Sem vagas nos abrigos, eles continuam se instalando nos arredores do terminal rodoviário da capital. Todos os dias, aproximadamente 100 venezuelanos chegam na cidade. A rodoviária de Manaus é a principal porta de entrada. Há algumas semanas, o local voltou a ser ocupado por refugiados. O Rosé é um deles. O ex-pescador veio com a família em busca de emprego. Aproximadamente 150 venezuelanos estão nesse acampamento. A maioria são indígenas que abandonaram o abrigo em Roraima. Por aqui também há muitas crianças. Não há uma previsão de quando eles vão deixar o local. Isso porque todos os abrigos aqui da capital já estão lotados. E a prefeitura está atuando, está presente. Não tem se eximido da sua responsabilidade, mas no momento a prefeitura não tem como sozinha fazer esse processo. Ela precisa que os outros órgãos, as outras instâncias possam também dar respostas a esse processo. Todos já foram cadastrados pela prefeitura. Agora é aguardar vaga nos abrigos. Enquanto isso, é torcer para que pessoas como Dona Vanja abram o coração e venham trazer ajuda para essas famílias que pouco têm. É um prazer ajudar, né? Nós vamos fazer isso sempre que nós pudermos. Vamos falar de coisa boa. A partir das 7 da noite vai ser realizada a 14ª edição do Agora é Festa, no estacionamento do Shopping Felipe Down, na Zona Leste de Manaus. Muitas atrações vão se apresentar por lá. Então nós vamos ao vivo agora com Márcia Lasmar, que vai falar para a gente como que está tudo por aí. Márcia? Agora é festa! E muita festa para você que está aí do outro lado. Vem para cá, Emerson! Cheguei! É hoje, chegou o grande dia. O nosso último Agora é Festa do ano, a 14ª edição. O que você está esperando? Corre para cá, aqui na Zona Leste, aqui no Shopping Felipe Down. E olha, vai ser uma noite espetacular, Márcia. Uma noite espetacular e espetaculosa. A gente já está aqui no nosso palco, prontinho. Os meninos estavam passando o som. Eu pedi, peraí um minutinho. Segura o som, segura o som, segura o som. Que eu vou entrar agora ao vivo para dizer para todo mundo que a gente já está aqui preparado. Esperando por todos que estão acompanhando essa edição do nosso Jornal em Tempo, junto com a Gabriela Moreno. Para dizer para você que 7 horas da noite é o horário que a gente começa aqui com o nosso show. E olha, hoje tem três atrações espetaculares para você que tem do outro lado. Atrações extras que cantaram no nosso Agora durante a semana, né, Emerson? Justamente, Grupo Estrela, Lucas Moura e muito Pé de Serra com o trio do Vale. Vai perder? Claro que não, né? Quem é que disse que você vai perder? Claro que não. No estacionamento do Shopping Felipe Dau, clima ameno, fresquinho, aguardando pela sua chegada. O show começa às 7 horas da noite. A abertura do Grupo Estrelas. No meio entra Trio do Vale e no final Lucas Moura. É isso, produção? Se não for isso, na próxima entrada a gente confirma de novo essa ordem. Só sei que Lucas Moura fecha tudo. Isso mesmo. E pode chegar. Atrás de toda a família tem uma praça de alimentação fantástica. Pode chegar que a noite é nossa. A noite é nossa. Nossa, eu estou esperando com você que está aí do outro lado, viu? Volto com você, Gabriela Moreno. Obrigada, Márcia. Até mais. E olha, um deputado estadual eleito, Saulo Viana, do PPS, foi preso pela Polícia Federal na tarde desta sexta-feira e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. Ele é investigado por crimes de corrupção e associação criminosa. Segundo a PF, três mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção e violação de sigilo funcional com o fornecimento de informação privilegiada de dentro do Tribunal Regional Eleitoral. Saulo foi o nono candidato a deputado estadual mais votado nas eleições. A nossa produção entrou em contato com o advogado de defesa dele, mas não obtivemos respostas até o fechamento desta edição. No próximo bloco, Fies Católicos prestam homenagem à Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas. É depois do intervalo. A nossa produção é a sua própria 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 Legenda por Sônia Ruberti